Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha E a pregadinha de hoje é na verdade mais um desabafo Algo que eu trabalho muito com os nossos adolescentes e algo que me incomoda muito ver esse tipo de atitude nas pessoas É que muitas vezes você vê a galera muito mais empolgada com o filme da Marvel do que com a Palavra de Deus É só que cara, crescendo eu me agarrei na Palavra de Deus e não existe nada mais épico do que a verdade Não existe nada mais épico do que o reino de Deus, não existe nada mais épico do que a história da redenção da humanidade E eu acho que quando você não se empolga com isso é porque você não entendeu direito Muitas vezes a galera vai lá assistir um filme no cinema de ficção científica Volta pra casa babando duas horas tentando entender, tentando processar aquela arquitetura alienígena Aquele idioma alienígena, aquela emoção de super-herói Mas quando o cara pensa no céu ele pensa em Deus com uma barba branca, uma roupa branca sentada numa nuvem Ou talvez uma rua de ouro plana, sem detalhe nenhum E isso me incomoda porque as vezes as pessoas não param pra pensar na própria Palavra de Deus Eles não param pra pensar no que eles estão lendo Alguns não param nem pra ler, né? Que já tá errado, então por favor Lê a Bíblia Mas mesmo quando criança nada me empolgava mais do que a Palavra de Deus Porque primeiro, diferente de qualquer obra de ficção, a Palavra de Deus é verdade E segundo, a Palavra de Deus é muito mais épica, é muito mais perfeita do que qualquer uma dessas coisas E eu não tô querendo jogar um tease gospel na sua cara, mas você já parou pra pensar nisso? As vezes se a gente parasse pra processar com a mesma intensidade de pensamento A Palavra de Deus, como a gente faz com aquele filme, com aquele videogame, com aquele livro A gente ia ter outro nível de empolgação a respeito do Evangelho É por isso que eu quero ler com você agora Apocalipse 4, A Sala do Trono Branco Versículo 2 Do trono saem relâmpago vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal e também no meio do trono e a volta do trono Quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por de trás Pensa em quatro anjos que parecem alienígenas de tão esquisito, de tão intenso essa cena aqui O primeiro ser vivente e semelhante ao leão O segundo semelhante ao novilho O terceiro com o rosto de homem E o quarto ser vivente e semelhante à águia quando está voando E os quatro seres viventes, sendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos Ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite Proclamando Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso Aquele que era, aquele que é e que há de vir Vamos parar por aqui, mas o capítulo vai embora Cara, olha que cena intensa, olha quanta emoção aqui Se você para pra pensar em detalhe o que são esses anciões, esses 24 anciões em volta do trono de Deus Ou porque que aquele que se assenta no trono parece como pedras e espaço de efeitos especiais E aí você fica pensando como que é Deus, como que é o corpo de Deus Porque além de estar em todo lugar, de ser, né, onipresente Deus tem um corpo físico que está sentado naquele trono, alguma representação dele E isso é intenso pra mim imaginar E João tá vendo tanta coisa aqui que ele não consegue nem explicar E ele explica como o acuíris e relâmpagos é tanto efeito especial Pra época de João que ele não consegue nem escrever o que ele tá vendo Aí você pensa no que Ezequiel falou do céu ainda e ele mexeu nos montes fugurantes Que parece um mapa de RPG, assim, o nome deles Montes fugurantes Você olha pra cada canto desse planeta e você tem beleza excedente, beleza exagerada E a minha pergunta pra você é Se Deus já caprichou tanto assim na Terra, que não é algo que vai durar pra cima Por que ele não caprichou no céu que é a nossa morada eterna? E o olho pra beleza na arquitetura das nossas cidades e aquilo me empolga Agora pensa comigo, o que é uma arquitetura de Deus? Na morada que ele preparou pra nós Que tipo de beleza a gente vai ver lá? Porque alguns pensam que vão pro céu pra ficar flutuando uma nuvem tocando ar Mas meu amigo, pensa no que Deus preparou pra nós, agora intensificado, sem o problema do pecado No céu vai ter muita música, vai ter muita arte, vai ter muita alegria, vai ter muita comida, vai ter muita risada Basicamente a gente vai experimentar o melhor da humanidade Sem deixar que nada seja corrompido pelo mal E como isso não vai nos empolgar? Pensar nas coisas que a gente vai poder fazer, nas coisas que a gente vai poder viver Mano, isso me empolga, isso me empolga muito Diz aí as 40 no versículo 12 A majestade do Senhor Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos Quem recolheu na terça a parte de uma efa ou pó da terra e pesou os montes em romano E os outeiros em balança de precisão Quem guiou o espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou Como quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão Quem o estriou na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde Como o grão de pó na balança As ilhas são como um pó fino que se levanta Nem todo o Líbano basta para queimar Nem todos os seus animais para um holocausto Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada E ele as considera menos do que nada como um vácuo Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis como ele? Cara, Deus é o criador que não foi criado E existe desde sempre, não tem começo Ele é o princípio e o fim E tudo que existe, existe por causa dele E é sustentado por ele E só esse tipo de coisa que não cabe na nossa cabeça Já me empolga tanto que eu não consigo parar de pensar e refletir nidos Eu não consigo não perder a cabeça e querer conhecer meu Deus melhor Eu não consigo ver a hora de chegar nessa sala do trono branco E junto com meus amigos anjos alienígenas Contemplá-lo Perder a cabeça com a mesma beleza que faz eles perderem a cabeça lá Porque não existem correntes prendendo eles em volta do trono É a beleza daquele que se assenta no trono que os cativa E eu quero perder a minha cabeça com isso também Apocalipse 21, no versículo 10 E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus Se você não entendeu, a Nova Jerusalém é uma cidade flutuante Não existe Asgard de Marvel nenhuma que se compara com uma parada desse nível A qual tem glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima Uma cidade com fulgor Pedra de jaspe cristalino, uma cidade reluzente Tinha grande e alta muralha, doze portas e junto às portas doze anjos Sobre elas os nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel Em versículo 15 Aquele que falava comigo tinha promedido uma vara de ouro pra medir a cidade A cidade é quadrangular de comprimentos lagoriguais E mediu a cidade com vara até doze mil estádios Ok, pensa nisso Tem um anjo segurando uma régua E com a régua que ele está segurando ele mede uma cidade Uma cidade que tem mais de dois mil quilômetros Quadrados Agora pensa no tamanho de um anjo que pode segurar uma régua desse tamanho Pra medir a cidade e mostrar o tamanho pra ele A não ser que fosse uma maquete, né Não tô tentando pegar uma nova doutrina aqui Eu quero fazer perguntas, eu quero refletir Do mesmo jeito que a gente fica refletindo às vezes Depois de assistir um filme E tentar processar a beleza do que eu tô vendo aqui E ele continua descrevendo a cidade aqui Muitos detalhes na arquitetura Deus caprichou e colocou coisas bonitas em cada cantinho Porque esse é o coração do nosso pai Esse é o coração do nosso Criador E a gente podia continuar A gente podia falar de Apocalipse 1 Da visão do Cristo, né Glorificado A gente podia falar de Apocalipse 19 O retorno de Cristo Que cena é essa? Aquele que tem os olhos como fogo Seus cabelos brancos como a neve Com seu manto branco Sujo de sangue Rasgando os céus É loucura A gente vai ver loucuras Agora meu ponto com tudo isso é Se o Evangelho não te empolga Se a verdade sobre quem Deus é E a criação dele não te empolga Talvez você não entendeu ainda Talvez você ainda não conheceu Essas verdades o suficiente Eu não tenho nada contra Se empolgar com filme Se empolgar com quadrinhos Eu mesmo sou entusiasta dessas coisas Eu sou meio nerdzão E eu me empolgo, cara Eu amo esses processos criativos E eu quero te desafiar hoje A pensar nisso Se você se empolga mais com filme Do que com a Palavra de Deus Eu acho que você ainda não mergulhou O suficiente na Palavra de Deus Se você não quer gastar O resto da sua vida Pra tentar desvendar Esses mistérios Que estão na Palavra de Deus Talvez ainda você não entendeu Nada na Palavra de Deus Comece hoje a mergulhar Comece hoje a voltar Pra o que é a melhor Obra Não só uma obra literária Ela é um plano de algo Que é real E vai acontecer conosco E basicamente é hoje Basicamente esse é o meu desabafo de hoje E eu não tô falando pra você Sair pregando nessas coisas Pros outros Eu tô falando Passe e experimente isso No seu tempo com Deus Gaste esse tempo imaginando Como vão ser as coisas dele E eu garanto que isso vai trazer Mais empolgação pra sua caminhada É isso aí Deus abençoe vocês Espero que você tenha entendido a ideia A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo E aí Amém. Amém.